Muito mais. Ele chega hoje. Nós vamos anunciar o nosso noivado. Nós fiquemos muito contentes. Ele disse que queria conversar comigo e eu tenho a certeza que é para fazer o pedido de casamento. Fica bem. Espera. Espera lá, tu conheces aquela menina? Há tempo. Ah, te conheço. Tom, Fátima é daqui. Mas por que é o interesse? Por nada. Contas com a Mariana, vê-la o que é que fazes. Não me falas da Mariana. Eu vou acabar tudo com ela. O que é que estás a fazer? O que é que estamos a fazer? Eu nunca me vou esquecer dessa noite. Tenho uns assuntos pendentes para resolver e depois venho atrás de ti. Eu não quero continuar com a sua filha. Sabes que tudo o que fazemos na vida tem consequências, meu querido. Acabaram-se os negócios com a família, Neto. Aquela família nasceu prazer miserável. Arturo! É verdade que foi dizer à minha irmã que já não iam vender os nossos casos. Se não cumprir o acordo, vamos todos ao fundo. Eu vou contar a toda a gente o que aconteceu com Augusto Pereira Espino. Não é que consegue estar aqui e inaugurar-lhe uma estátua. Guarda as suas mentiras para a polícia. Túlio e o Fernando Monteiro vão ser uma prisão bem longe daqui. Ajuda, Iberto! Eu não deixo de ficar aqui. Veias que não! O meu sopa está no carro. Mas nós não podemos deixá-lo no carro. O que é que fazemos? Alguém aqui vai sentir a falta dele? Arruinou a vida de toda a gente. O destino que decida. O que é que vai dizer? Foi um acidente infeliz. Vou contar a toda a gente o que aconteceu. Tu ainda não viste nada. Eu acabo contigo. E com a tua família. Nós vamos à falência, Gustavo. Tu não podes desenterrar um segredo destes. Eu também lá estava. Tu não podes lixar! Não são só os Pereira Espino que vão pagar por isso. É a aldeia inteira, borra! Se esse for o preço a pagar... Ontem o teu irmão cometiu o erro de rir. Tenho provas, queres ver? Está a fazer chantagem comigo, é? Tu mataste o irmão da Fátima e há provas, Gustavo! O irmão morreu de Deus. A vida do teu irmão, a necessidade da minha filha. Foram eles, eu sei que foram. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Tu tens outra? Não pode simplesmente obrigar-me a casar. Esta traição vai ser-te tão caro! Eu juro que eu vou contar a toda a gente o que é que se passou quando o velho morreu. Vocês não conseguem ver que há aqui qualquer coisa? Eu não vou descansar enquanto não souber o que é. Tchau!